MÚSICA A sala estão... É surpresa, não sei porque que deve ser Não sei se é por causa do Halloween Vá ser a mínima ideia hoje de não conseguir ver as placas Vai ser surpresa, mothfuck Espero que vocês gostem, fiquem por aí Primeiro mapazinho aqui pegado ao calhas Porque eu não vi as placas Estamos aqui no mapa Pokémon Eu acho que há oito tempo que já não terá Pokémon no canal É uma mapa que não tenho jogado muito, sinceramente Ok, setinhas Temos aqui uma espada, já tenho espada Ok, nice Pelo menos uma chesty plate Já está, muito obrigado Muito obrigado, é de maior mano Ok Temos arco, temos setas, temos espada Temos aqui umas calças mais ou menos boas Blocos não temos, mas também não interessa Porque o moço tem aqui um machado O moço aqui com machado é sempre para apanhar blocos Bora Ninguém morreu ainda Já morreram dois, três Ok Estão aqui a fazer ponto para aqui Na boa Tenho aqui setas Eu tenho setas, mano Como se eu tenho setas, pode dizer que está a ganhar quase Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ai, é sério que pode campar isso, é? Um bocado camper, não? Será? Morreu E morreu Aquele ali, não sei o que é que ele está a querer fazer Se ficar muito tempo ali na ira vai morrer também aceitado ó Tá opa Certo Bruno? Ah, tirou-se lá abaixo LOL Ah não Morreu! Morreu mais um Que ali vai fazer ponto também Mas não vou deixar ó, tal Uau Uh, tivesse sorte Zé Tivesse sorte Lá abaixo Já está Nice Mais um Siga mais Querem mais? Querem mais? Acertada? Não dá porque já estão a acabar as flashs Pronto, já temos aqui mais algumas Já temos aqui o stock Stock cheio novamente E agora com power 1 Agora é que vai bater Isto até dói Bem Uh Dormadura de uma bosta, não é? Por isso, pá Era bom se matarmos aqui alguém Só voltam mais 9 players Só perder essa Está a ser bueta rápido E não só matei... Só Só, só matei 3 Acertada, só matei 3 Isto aqui está a acampar porquê? Oh, TFK Hello Ora, as tuas calcinhas vão fazer um grande ajeitado Por acaso vão fazer ajeito E se bate com a mão Que com a mão mais longe Ok, tinha calças e botas de Dima Nice Olha, temos aqui uma espada encantada Uma espada encantada Outra foi com uma maçã Uma maçã dourada Ya Olha só aqui esta merda que não precisámos Tutututututu Baldo de lava vou levar comigo Pode ser útil Maçã também Ok Ok, né? Ok, nice Eu ia dizer ok, nice Ok, nice Bora lá então Bem, só faltam mais 7 Eu quero ganhar isto, manos Já temos aqui um bom pvp Deixa eu ver naqueles andam Temos ali dois Deixa eu ver como é que eles estão equipados Este aqui Não estou segurando coisa para não Olha esta set Tuf Tuf Mano, se eu acerto uma destas Oh! Se eu acertasse uma destas, meu Que o gajo está ali a mandar setas também Ih, olha eu quase me acertava Olha Liz Está ali um gajo a fazer ponto para ti Estás a acertar em mim, a sério? Está a mirar em mim e está um gajo a fazer ponto para ele, mano? Really? O gajo é boa ou faz? Bora, bora Mano, se eu lavo uma seta eu vou ficar tão, tão, tão mad Ok, nice Nice, nice, nice Vou fazer aqui o ponto que eu não quero estar a arriscar Muito bem Será que deixaram aqui alguma cena no chest? Napa, não Nope Nope O que eu usei? O que está aqui não está? Qualquer estava a fazer ponto alguma Ah, é aquele Ih, ainda falta boa Tengo que fazer aqui mesmo uma ponte completa Pá, só faltam mais seis Oh Rollback, rollback Yup, rollback Mano, desde o servidor às vezes estou todo mamado Opa, amigo Amigo Tem calma amigo Ui, ele está a arriscar É um forte este Morreu Hum, e morreu Bem Mais três, manos Mais três Tem que ser nossa esta partida aqui Ah, está ali Ah, aqueles dois ainda estão ali a namorar Ih, estão full dima, mano Eu vou para o meio Eu vou ter que ir para o meio neste mapa É muito raro eu ir para o meio quando jogo neste mapa Mas eu vou ter que ir para o meio porque aquele gajo está full dima Vocês sabem o que é que é um gajo full dima? É morto para mim Mas é que é morto certo, eu não tenho nenhuma hipótese Vamos para o meio Não vou ter blocos que chego Vou ter que vir aqui a ilha buscar mais blocos talvez Não é igual Vamos ter que ir para o meio, mano O gajo agora vai entrar em feito com ele É o momento perfeito de irmos para o meio Ninguém nos está a ver Bora, 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 bora Ou vamos para o meio ou perdemos Ou chegamos ao meio ou perdemos Não há hipótese Não há hipótese Não há hipótese Não deses rollback, por favor, servidor Se não deses rollback eu ganho isto, já Não sei se tenho mais blocos para ir até ali Não, tenho que ir apanhar blocos Rápido, rápido, rápido Se queres me ver, mandes ir para o meio Estou morto Vais apanhar alguma madeira Rápido, rápido, rápido Não, não, não Mais que é Mais uns 30 blocos Deve chegar, não? Bora, bora, bora Parta isso rápido Isso Isso Moleque Nesse Ok 32 blocos Eu acho que deve chegar Eu acho que sim Não estamos assim muito longe Só confirmar se estão ali a entrar em feito Ya, ya Ok, bora, bora, bora Bora, bora Bora, Bruno Vamos entrar em feito ali Enquanto estão em feito Mas eu tenho que chegar ao meio Porque senão o gajo depois vai procurar por mim E vai ver que eu estou ali para o meio E vai me lixar Pai, espero que estes blocos cheguem Se eu chego ao meio Está ganho O problema é se eu não chego ao meio Está perdido, não é? Está perdido Bora, 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 bora Isso Ih, vai ser mesmo certinho os blocos, mano Ia, mano Foi mesmo certinho, ó Nem mais nem menos Foi mesmo certinho Agora da armadura Precisamos de uma chest plate Dima E um capacete Vamos já apanhar umas armadura Capacete Já está, agora chest plate Dima Chest plate Dima Chest plate Dima Sete eu só mesmo já posso apanhar agora Por favor, dá-me uma chest plate Dima, mano Por favor Tanto chest Não diz que não vai encontrar uma chest plate Dima Not good Not good Peraí, alguém está ali a falar em team? Ah, ok Aqui não tem blocks Não tem chest aqui por baixo? Acho que tem, não tem Olha quem aí GG, my friends Very easy, my friends Pessoal, deixar o vosso likezinho para este primeiro win Primeiro jogo, primeiro win E é isso Vamos agora para mais uma Siga! Fago Quero aqui pessoal, segundo mapa tirado à sorte Tem fixe de tirar os mapas à sorte É sempre uma surpresa Estamos aqui no mapa glass E já sabem como é que é este mapa O que é que tem aqui no meio, não sabem? Tem aquela trapzinha que vai explodir Por isso não vale a pena ir ao chest ali do meio Porque não vai ter nada Bem, já reparei que estamos uma bela bosta Eu nem sei se consigo fazer pvp contra alguém Eu acho que não Mas vou tentar... Como é que vou fazer isto? Só com um capacete e botas Não sei Chega esse mano Não sei que vai ser impossível Vai ter que ser com o balde de lava Tentar fazer alguma cena com a lava Mas eu acho que vai ser impossível Nem o chest plate temos E a armadura que temos é uma merda Temos que ser sinceros São setas, podemos usar as setas também Ok, já levou algum dano Ok mano, já não sei se ele está a sorrinho Acho que não Vamos arriscar Oh, 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 oh E não queimaram as cenas? Que puto de kill mano E não queimaram as coisas? Bacana, era mesmo isto que eu queria Tive que ser rápido, caraças Oh, temos algum api para aqui Não Foi uma boa kill esta aqui Por acaso, foi alta kill Bem, blocos, não temos muitos, não é? Devemos apanhar aqui alguns blocozinhos Ok, vamos apanhar aqui alguma madeira Não preciso muita também E nesse mapa não costumo ir ao meio Acho que, sei lá Opa, peraí Tal Não foi não foi não foi Não interessa, não interessa Vem aqui mais alguns blocos Com 6 players ainda, por isso nós podemos ganhar isto Agora já estamos um bocado melhor de armadura Estamos uma merda na mesma, já estamos ali 4 4 de proteção, uma merda na mesma Mas, pronto, agora 4 e meio Mas já temos já split O que é bom Pá, aquele ali vai ser foda Se ele vier E que ele está a roxar para mim, não por cima Não vai ser fácil Pá, eu podia tentar ir para o meio Mas já sei que o meio não vai funcionar Porquê? Porque aquele ali Vai nos foder a vida Pá, não sei sair de arriscar Vou arriscar, mano Talvez faça ponto com proteção Ó, estava ali a apanhar madeira à mão E tinha aqui um achado LOL LOL LOL, Bruno Pessoal, vou apanhar aqui madeira a mais Rollback, rollback Rollback, rollback Bacano Agora vou parar lá em baixo Com uma sorte, não? Ó, não dá rollback Isso É Já podia estar no meio Não, estou a brincar Mas já podia estar bem longe agora Se eu faço este rollback Pá, uma deira a mais E vou fazer caminho protegido, mandos Rollback outra vez, ó Altamente O servidor está muito bom, por acaso O servidor está muito bom, mandos Isto jogar ao fim de semana é foda E gravar ao fim de semana O pessoal está todo em casa GG Só viciar no Minecraft Pronto, já temos aqui Bastante madeira Não o suficiente, talvez Mas já temos aqui bastante madeira Vamos fazer, pá E necessário fazer dos dois lados protegidos Eu acho que não Porque deste lado não tem ninguém E estou com muita medo de fazer esta ponte, mano Estamos ali uma timezinha Hã? Com coisas de Dima Isso Olha, acabou de morrer aquele, viram? Eu não o vi a morrer, pá, não? Pois Porque isto está tudo lagado Eu mal paro de ouvir os blocos a serem colocados Paro logo de fazer a ponte Senão eu vou parar lá em baixo Eu não vou gostar disso Pai, eu vou ter que ir ao meio urgentemente Muito rápido Porque aqueles Prontos, já não estou a ouvir os blocos a serem colocados Mano, este servidor está top Top dos tops hoje Está muito bom Muito bom Isto aqui é muito bom, porra Só que não É mesmo, é? Bem Não falta muito para chegarmos ao meio E não é no que ir lá em baixo Para admirar, não é, pontos Tinha que falar, não é, Bruno? Tinhas que falar, mano Tinhas que falar, não é? Prontos, agora não preciso levar setas Não, não estou Por acaso, não estou O que é que eles querem, mano? Quem é que está a mandar setas para aqui? É aquele gajo ali O que é que ele quer? Eu fiz logo uma coisa, por acaso Não O gajo já está Já está Já está O gajo já está O gajo já está a ver que vamos ganhar isto Estamos a chegar ao meio e já vamos ganhar isto Já vamos ganhar isto O gajo não quer isso, não é? Não quero voltar para trás para apanhar mais blocos Por amor de Deus, não Estamos mesmo quase no meio, mano Eu não vou fazer este salto Eu não vou fazer este salto Pá Posso estar a ser pato Mas eu não vou fazer aquele salto Estou ser da maneira que está No way Vem aqui Terrinha Que é muito boa também Não me interessa Só sei que eu não vou fazer aquele salto ali Se não Se fizer aquele salto Vai ser para cair lá abaixo Eu não quero isso Bem, só faltam mais Três players, mano Eu acho que Alguns são time Acho que estamos aqui uma time Não tenho certeza Prontos, rollback Bacana, não é? Muito fixe Vou fazer protegido até o fim Não tenho picarete Vamos ter que partir isto com a mão Rápido, rápido Não sei se vai vir alguém por trás Eu acho que não Ok, estamos no meio Estamos no meio Nice Oh, o servidor Isto no PVP vai ser tão Tão Merda O servidor estar assim No PVP Isso é muito tão mau mesmo Isso é muito tão mau Olha, isso é split team Nice É menos mau Bastante setas que temos Dramadura Só nos falta capacete e botas, não é? Capacete e botas Ok, tudo bem Tudo bem Temos aqui mais nossas doradas Acho que lá em cima também tem coisas Ok Bem, botas já temos E agora falta um capacetezinho, não é? Está vir ninguém para aqui para não? Não Agora mais um capacete e já estamos full time Já podemos dizer que está a ganho, não é? Já podemos dizer que está a ganho Até agora eu acho que já podemos dizer que está a ganho Não sei Não tenho bem a certeza Tem que fazer atenção lá em cima Que eu lembro-me deste meio Este meio deve ser igual ao mapa antigo Que tinha do glass Este meio arrebenta A pessoa pode morrer Ou não, parece ser diferente este meio Pelo menos o meio parece ser diferente 15 maçadas douradas, mano Tanta maçada dourada Jesus Mais capacete Já estamos full time Nice Já podem dizer que está a ganho Já podem dizer aí O pessoal que está a ganho Já podem dizer aí que está a ganho Mas Vamos ver Massageradas é o que nos falta, não é? Bem, vamos botar aqui a porcaria fora Porcaria, porcaria Não preciso disto Blocos vou guardar, como sempre Comida De comida também, como é óbvio Vou ficar só com peixe, assim Maçada não preciso Setinhas Nice Muito nice Já estou a ver ali a timozinha a fazer ponto para aqui Por isso vamos já Ah, não é time 3, estava a ver Vou até roubar uma kill daqui, será? Olha, acertei 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 Agora estar um açor e eu matá-lo Era bacana, não era, mano? Não Ah, ok, estava a ver que o gastinho limpado do time, meu Porque agora estamos mano a mano, não é? Exato Vai só mano, vai só Vai só para a ponta, tu vês Está lagado, não está? Pois Já foi Isto vai ser muito mau este pvp Por causa do lag Acho que lá em cima tem mais excesso, Bruno Não faz-te ver Mas também já estamos Estamos full, não é? Aí, o capacete, mano Tinha equipado o capacete, onde é que ele está? What the fuck? É por isso que eu Mano, a sério Lag de bosta, meu Eu até te diria que estava ganho E está Se for a ver com os equipamentos e As cenas que eu tenho, mas foda-se Assim vai ser difícil, meu Com este rollback Onde é que está o capacete que eu tinha apanhado? Está aqui, ó O que é que ele não equipou? What the fuck? Não percebo Olha o gajo aqui Toma, mano Está tudo Wow, está agressivo Olha o gajo Essa é a surim, mano Já está, já está, eu disse se fossemos mal meia que íamos ganhar, vamos, o segundo partidinho já está concluído, vamos agora para a terceira e última, siga, ok pessoal Terceiro e último mapa, estamos aqui no mapa flowers, isto aqui está a me dar sorte por acaso, eu até agora joguei, acho que falhei uma vez só, vocês não viram porque eu perdi e fui pato, fui pato, então vocês não viram, joguei ao todo 3 partidas e ganhei 2, por isso isto dos mapas da sorte, está a me dar sorte, então o que é que o Bruno vai fazer para a próxima, mesmo que as placas estejam lá, eu vou começar a escolher de olhos fechados as placas, porque isto aqui realmente está a me dar muita sorte, ou é por ser Halloween, não sei, sei que estou a ter sorte no Skywars. bem, tatatã, tatatã, comidinha, bacana, bacana, estamos bem, bem, já sabem que eu aqui, é ir para o meio, não é, só que vai ser fodido por causa daquele Zé, exatamente aquele Zé, vai ser fodido por causa dele, pois é, o gajo não vai deixar de fazer a ponta, com certeza, pá, vou tentar. Ele não me viu? GG. Foi apertado aquele salto Bora, bora, bora O que não estás aqui a fazer, mano? Toma se tu ias aonde? Não sei o que aquele gajo ia, mano Não sei se vocês sabem onde é que ele ia, não sei, não te faço a minha ideia Pronto, um já está lá em baixo Já está morto, quer dizer Bora, bora, vamos subir por aqui mesmo Que safoda Vamos subir por aqui Ou não Bora, Bruno Estás a demorar muito, carago Onde é que eu estou, meu? Sério, onde é que eu me fui meter? Só que isto aqui dava para ir direto lá para cima Pronto, por aqui já dá Bora, bora, bora Temos um gajo lá em baixo, ó Estão a ver? Só que aqui tem que ser rápido Vamos entrar dentro da flor E este bloco aqui rápido, rápido, rápido Ah, mano, a sério, Bruno? Estás a demorar um bocado Só um bocadinho Temos um gajo a vir para aqui O que nos falta de armadura? Ih, calças e botas, mano Muitas calças aqui são mesmo de Saga e Pierre Para poder matar Ok Estão-nos botas Umas botinhas, não? Botinhas Ok São as melhores botas do mundo Mas pronto Não são más também, não é? Deitar aqui isto fora Será que eu devia guardar aquela maçã? Será que vai me fazer falta? E esta opa-se também, não é? Eu guardo tudo Tudo que é comida eu curto guardar Porque é sem preciso Prontos Aqui já sou sopinha Ok Muito nice Very nice Olha, mais um bifinho aqui Aqui dá para fazermos maçã dourada, não é verdade? Então o que está à espera? Bruno, esteja aí a maçã vermelha Vamos apanhar aqui oito blocos Um, dois, três, quatro, cinco Seis Sete Oito Ok Workingbench Temos um gajo lambaixo Pá Não estou curtindo muito o gajo de terapia para aqui Mas Já Não sei o que o gajo está a fazer da vida dele Temos aqui uma Godep O resto é a letra Muito bem Gostei, gostei Prontos Não estamos full team É impressionante que uma pessoa chegue aqui ao mid e não fica full team Não é, manos? É muito bacano isso Nem umas calcinhas Nem umas botas Que é aquilo que nos faltava Não temos Mas não interessa Põe aqui Botos XP Vou fazer aqui uma coisinha Bora, 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 bora Lápis da Lully Tem que ser o Lápis da Lully Não Um Lápis da Lully Não me digas Down to chest Não vou encontrar o Lápis da Lully Mano Really? Uau, a sério? Down to chest Mano Não é Lápis da Lully Meu What the fuck Mano Bem, vamos sair daqui Mano Agora quero ir PVP Quero ir PVP Não vou sair é por aqui Vou sair por aqui assim Aqui o gajo Olha aqui o gajo Está aqui um rollback do carasso Não estou a curtir muito O gajo está aqui Anda só Anda só Está aqui a volta Não Está muito rollback Mano Eu vou perder PVP Por causa do rollback O gajo que estava aqui Onde é que está? Está aqui um gajo Mano Está muito rollback Hoje, meu Muito rollback Manos Muito rollback Não vai ser fácil Não vai ser nada fácil Esta partida aqui Ou este estava aqui em baixo Onde é que ele está? Está apareceu Eu não sei onde é que anda o Pips Opa Team Yup Mas ali o meu team Tem uns alunizazinho A fazer pontos Aqui o que ele está a fazer Da BDL E Falhei E falhou E agora rollback Oh acertei Nice Lá em baixo Lá em baixo Bem parecia que eu tinha acertado naquela set Eu bem parecia que eu tinha acertado naquela set Só que graças do rollback Não queria mudar aquilo Não é? Mas consegui Ok Falta um 4 plays Vamos analisar a situação Temos ali um Temos ali mais dois Isso está a três E o outro O outro é o que estava aqui a minha beira Onde é que ele está agora? Boa pergunta Não é? Isto é uma boa pergunta Eu sei Um Dois Não faço ideia De onde está o outro O outro estava aqui Ah ok Está ali Olha Mais um lá em baixo Está o Ah mano Que sorte Que tiveste Sabe o que has viu as setas? Nem por isso Eu acho que vou ficar aqui pelo meio Porque sabem que isto é foda Bem Temos aqui uma god apple Contra a team A team já está a ganho Então A team já está a ganho Agora Temos aqui Tentar matar aquelas exocas ali Aquilo podia ter sido minha Porque foi o único Foi o último Ah não Não tinha acertado não Esqueçam 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 Bem Aquele gajo ali Está a mandar setas para aqueles dois Se calhar vai avançar para aqueles dois Mano Não estou para estar aqui muito tempo À espera que eles venham Porque se eu esperar por eles Eles não vão ouvir Eu já sei Rollback Vamos esperar um bocadinho Até o rollback passar Sabem que não quero estar aqui De lá em baixo Ok Vou fazer aqui uma ponta protegida Não é? Não é óbvio Não estou muito a esperar Então Siga Deve ter apanhado mais blocos Não é? Blocos não faltam lá no meio Vou vir para aqui sem blocos Quase O que é que aqueles dois campos Estão ali a fazer no meio Mano? Quer dizer Ali naquela ilha Opa Temos companhia Temos visitas Temos visitas Manos Visita está aqui Só que está um rollback do caraça Já Nada de time Nada de time Time o que é? Olha time Olha mesmo Quer time Curtam Curtam Quer time Manos Se é que é lá em baixo Se é que ir lá para dentro Eu vou logo por aqui Destruo Destruo completamente Como é que ele não vai ir Não é? Pois rollback Foda-se Essa série Vai cá para baixo Zé Pessoal Eu sei que devia guardar esta Eu devia ter guardado aquela Para a time Eu sei disso Mas eu estava Eu estava em ideia Que o gajo tinha God Apple Mano Porque o gajo What the fuck Se bem que era impossível Porque ele não tinha chegado aqui ao meio Então foi um bocado de que Mas pronto É igual Agora estamos full de Dá para ganhar a time na mesma Mas eu tinha Eu tinha que ganhar isto Manos É por isso que não queria hesitar Eu tinha que ganhar E esta partida é minha Esta partida é minha Mano Nem que eu tinha que roer Não sei É minha Simplesmente é minha Pronto Já estamos aqui lá para o azul E que é aquilo que eu estava a precisar Está fora Isto vou guardar Não sei se não vou precisar de comida Por enquanto estou bem de comida Ok Nice Prontos Manos Eu utilizei mal Sim Mas pronto Teve que ser Teve que ser Vamos aqui então Encantar aqui o Nosso arco Vamos chegar aqui com o Power 1 Pelo menos É bacana Ó Bruno Estavas a ser burro Não estavas Power 1 Pronto Já temos aqui um arco com Power 1 Temos agora aqui outro com Power 1 E fazemos aqui um Power 2 Power 10 Pronto Arco com Power 2 Já não é mau Agora a time Pá Não sei se já está a ir aqui para o meio Ou se está a acampar Como É uma time Pata Vai estar a acampar ainda Não é Ai Exploderam tudo ali Meu O que é que se passou ali Apocalipse Ou estão em PvP já Ai A sério Ah mano Come on Vou ter que ir lá rápido É pena não ter Under Pearl Se é esse Under Pearl Eles viam Ai A sério Que patos Pronto Estou-se a cobrir de lava Que é para eu não conseguir entrar na base deles Mano Really Que puta de naves Mano Não interessa O efeito da Godeple ainda está Por isso Tenho que aproveitar Quer dizer Está 6 segundos Não é Absorption Não sei se é isso que tira Invincibilidade Não faço a mínima ideia Mas pronto Opa Rollback Puta-se Ou só Tinha que jogar tão concentradamente Para fazer uma ponte Para não cair lá em baixo Rollback Rollback Ok Acho que já dá para saltar Agora até vou ver O dano que eu vou perder Quando cair daqui Já perdi Boa Tem bolos de lava Tenho Vocês estão a brincar com o lava Então vou brincar a sério Com o lava Vocês vão ver porque Também um bocadinho de lava Então Hello Já está Um já está Tenho calma amigo Ou Tenho calma mano Tenho calma contigo mano Venho aqui mais um boletinho de lava Para te foder Aí mano Olha este rollback é que não ajuda muito Não é Já está GG Mano Team Team Pat Mano Quero ver Toda a gente a arrebentar no chat Hashtag Team Pat Foda-se mano Peço desculpa pelos palavrões mano Mas quando te ganho Fico assim exaltado Porque eu gosto de ganhar Não gosto de perder E siga mano Já se esqueça do vosso like Do vosso burrito Vemos numa próxima Um grande abraço Até a próxima Fiquem bem